Ok pessoal, nesse vídeo de agora, irei apresentar para vocês e falar um pouco sobre a fonte Yashon. Esse modelo é PS1502DD+. Existe um outro modelo bem parecido, que a única diferença é esse símbolo aqui, o mais. Não tem na outra. Qual é a diferença? Essa que tem o símbolo mais, ela tem um bip sonoro, ou seja, quando você encontra um curto na placa, ela pisca uma luzinha aqui e emite um bip sonoro. A outra que não tem esse sinal de mais, ela encontra o curto, mas não emite o bip. Bom, irei iniciar aqui falando sobre o funcionamento dela. Aqui é o botão Power, que é o botão de liga e desliga. Esse primeiro aqui é a corrente. Esse painel aqui é interligado com esse botão. Essa corrente vai de 0.60 amperes até 2 amperes. Quando você regula aqui a amperagem, por exemplo, Eu vou colocar aqui em 1.48 amperes. Assim que eu regular a amperagem, ela vai zerar. Por que ele vai zerar? Quando eu coloco um celular aqui para ligar na fonte, ele mostra aqui o consumo do aparelho. Esse outro painel aqui mostra a voltagem. E aqui é uma regulagem da voltagem. Vai de 1.5 até 15 volts. Aqui eu tenho as voltagem fixas. 1.5, 3.6, 4.8, 6 volts, 7.2. Por exemplo, coloquei aqui em 1.5. Depois, de 3.6. Para modificar a voltagem através desses outros botões aqui, Vocês tem que modificar a chave para 15 volts. Coloco aqui em 15 volts, que é o máximo. Pronto. Agora vocês tem o controle da voltagem. Aqui é a regulagem fina, que muda de 1 em 1. 6.6, 6.5, 6.4. E essa outra aqui é a regulagem grossa, que vai aumentando os números mais rápido. Todos vocês aí sabem que para alimentar um celular, a corrente necessária é 4.2. A corrente não. A voltagem é 4.2. Aqui já podem ser ligados no celular. E só lembrando pessoal, toda vez que vocês forem alterar a voltagem, ou a amperagem, não estejam com o celular conectado. Deixe para conectar o celular, assim que já estiver na voltagem específica. Aqui temos o pinho negativo, que é o preto, e o pinho positivo. Esse pinho amarelo aqui, é o GND. O que é o GND? É o terra. É o pinho que está interligado com a carcaça. Ou seja, se vocês fazerem alguma modificação, por exemplo, dá para utilizar aqui a pulseira anti-estática. Mas a fonte vai ter que ter aterramento. Ela não vem com esse aterramento já instalado. Mas se vocês modificar, dá para usar a pulseira anti-estática. Mas isso aí é uma modificação que vocês têm que fazer. Aqui é o teste PHRS CDMA, GSM, que serve para saber se o celular está emitindo sinal de radiofrequência. A frequência do aparelho não é muito utilizada. Essa fonte, pessoal, serve para ativar a bateria, e para encontrar curto, e também para você ligar o celular. Só tem um detalhe. Para vocês ativarem a bateria com essa fonte, não deixe a bateria por muito tempo. Porque ela tem esse transistor aqui, que quando a bateria passa muito tempo, ela acaba aquecendo e queimando esse transistor. Então, pessoal, eu irei ligar aqui no celular como exemplo. Vamos fazer aqui um teste. Vou pegar aqui um sensorzinho aqui, que vocês irão colocar o preto no negativo da bateria, e o positivo no pino positivo. Observe que quando eu ligar, vai mostrar o consumo lá no LCD. Não ligou porque estão desconectados. Irei conectar aqui os cabos. E agora irei ligar. Calma aí, pessoal. Irei aqui ajustar os... Ok. Como vocês podem ver, o aparelho ligou. E ali no painel está mostrando o consumo do aparelho. Agora irei pegar um aparelho aqui em curto, para mostrar para vocês. Tenho aqui em mouse, esse Grand Time. O aparelho ligar aqui em mouse, esse é o aparelho que está em curto, e agora irei ligar ele agora, e observe. A fonte emitiu um sinal de um bip sonoro, dizendo que o aparelho está em curto. Novamente. Apareceu uma luz vermelha, indicando que está em curto. Para vocês em contra curto, eu irei fazer um outro vídeo, mas irei dar uma breve explicação. Vocês irão subir aqui a amperagem para o máximo, e irão diminuir a voltagem. Irei colocar aqui no mínimo, 2, 1.9. Ao eu colocar em 1.9, observe o que vai acontecer. A fonte parou de bipar, e já mostrou um consumo aqui na tela. Irei aumentar aqui mais um pouquinho. E observe, mesmo sem eu apertar o botão Power, esse aparelho está com alto consumo. Ou seja, esse aparelho está em curto. Provavelmente o componente que está em curto, ele vai aquecer lá na placa. Mas isso aí é um vídeo para uma próxima oportunidade. Então, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu!